Street Dance está de volta ao Rock in Rio Lisboa e desta vez a inspiração é a cidade de Nova Iorque. Para nos contar tudo está cá a Marina Faragioia. Olá, muito bem-vinda. Olá, João. Olá. Uma grande fã, Maria. Para quem não conhece a Street Dance, como é que se explica este conceito? Street Dance é uma dança altamente poderosa e o nosso palco vai incluir e inclui vários estilos de dança. Popping, locking, breaking, freestyle. É um palco que vai ter a sua programação especial e a sua programação à parte e uma rua completamente dedicada à dança. Não, não é uma rua, é um palco. O espaço cenográfico é uma rua, uma rua de Nova Iorque. A cenografia é brutal, não conheces, ainda não fores-te ver. Este ano ainda não. Há dois anos sim, mas este ano ainda não. Há dois anos estive lá. Este ano apostamos as diferenças em relação a dois anos, apostamos unicamente em cruz profissionais. Há dois anos tínhamos um concurso e este ano... E nós chegamos a ser os júris desse concurso, exatamente. Eu lembro, muito bem. E este ano não temos esse concurso, temos unicamente bailarinos profissionais. Vamos ter um palco altamente poderoso. Vai toda a gente ficar colada ao palco, de certeza, tu igualmente, João, a Marinha, seguramente. Apostaram também na Sweet Art. Estão a apostar na Sweet Art demais. A criar em simultâneo e integrados na performance. A obra estará concluída no último dia. E tenho certeza que vai toda a gente aderir. Temos várias animações e surpresas preparadas. O palco arranca logo à entrada de portas. Logo que tu entras na cidade do rock, vais-te preparar com uma battle. Boa. E depois o palco arranca às 16h30. Então a grande novidade é que desta vez, em vez de participar, podemos mesmo assistir a um espetáculo. Uma coisa concreta, feita por equipas profissionais. Completamente. Por dançarinos profissionais. Há dois anos também. Mas a dinâmica seria um bocado diferente. Uma vez que pessoas menos profissionais ou ouvidores poderiam entrar. Este ano não. A dinâmica vai ser eferescente. Que cruz é que vão passar por lá? Algumas bastante conhecidas, não é? Todas as conhecidas, as melhores de Portugal, vamos ter a nossa crew oficial com o Vasco, o Jukebox, o Momento Crew, a Lara com os Next, os Enigmatic, os All About, a companhia All About com os Tugas e a crew da Jazzy. Paralelamente a isso, vão acontecer grande interação com o público. Tu, se fores um grande bailarino, ouvi dizer que até dançavas alguma coisa, podes subir ao palco, vais ter essa oportunidade. Ah, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Mas é preciso fazer alguma coisa antes? Depois eu já vou, já vamos comunicar isso. Ok. Por isso, vai ser muito dinâmico. Este ano também temos a novidade do cramping, temos a novidade das novas tecnologias que vão estar mais junto a nós. Vamos ter LEDs e fatos luminescentes, portanto, e aquilo à noite ainda vai bombar mais. Ok. Vai ser brutal. A programação é praticamente o dia inteiro, é logo desde a abertura de portas, não é? Às 16h30 às 21h30. Até às 21h30. Iniciamos com as crews convidadas, depois vamos às battles e depois os residentes. Como embaixador desta street dance, temos também alguém que representa muito bem a dança em Portugal. E pedimos falar um bocadinho sobre ele também. De que forma é que ele está envolvido, o Cifrão, neste projeto? O Cifrão abraçou o projeto assim, de braços abertos. Nós temos imensa sorte, estamos super felizes em tê-lo connosco, porque ele é a nossa cara, é divertido, é dinâmico, é um artista conhecido e que dança brutalmente. Não sei se viste o lançamento do palco e o vídeo que eu fizemos. E ele vai passar por lá, nós vamos passar esse vídeo já daqui a pouco. Todos os dias. E ele vai estar lá também e vai dançar também. Vai dançar e interagir com o Jukebox. E portanto, acho que eu vou e espero que toda a gente vá ao Rock in Rio. Nós todos vamos, de certeza, claro que sim. É já no dia 25, 29, 30, 31 e 1 de junho, no Parque da Bela Vista em Lisboa. Se não me fazem ideia o que é street dance, vejam este vídeo, por favor. Vale muito a pena. Marina, muito obrigado. Obrigada a eu, João. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri